Olá, a gente vai começar agora uma entrevista com o deputado federal Saulo Viana, tomou posse na quarta-feira, é a primeira semana dele em Brasília, a primeira semana como deputado federal. Eu soube, inclusive, de bastidores que ainda está sendo tudo ajustado, gabinete, local onde o deputado vai morar em Brasília, mas ele já chegou numa semana extremamente agitada. Houve ali o início dos trabalhos na Câmara dos Deputados, eleição da mesa diretora, mas também no Senado, no STF, num contexto pós 8 de janeiro. Então nós vamos falar um pouquinho com o deputado Saulo Viana e, claro, tratar também sobre assuntos que são do interesse do Amazonas como Zona Franca. Obrigada por essa entrevista, deputado. Obrigado, Rosiane, sempre um prazer falar com você e com a todos aí da Bond News. Bom, deputado, me conte como é que foi esse primeiro dia, essa sua primeira experiência lá, já chegou na votação da mesa diretora, aliás, chegou um pouco antes, o senhor já havia participado de algumas articulações, sendo ouvido também, porque a União Brasil é um importante componente nessa construção aí que levou tanto o Arthur Lira como o Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Sim, essa primeira semana de trabalho oficialmente aqui em Brasília, porque a gente já vinha desde o ano passado, depois da eleição do segundo turno, já constantemente estando presente aqui, participando de reuniões, como você falou, interna no partido União Brasil. O nosso partido é um partido significativo na Câmara, que tem participado realmente de vários debates que são importantes para o parlamento e essa semana foi posse, tivemos a posse ontem, tivemos a posse no dia primeiro, tivemos já no outro dia a eleição da mesa e já no outro dia ontem a eleição para a vaga de ministro do TCU, então foi realmente dois dias bem agitados aqui em Brasília. Na posse do Arthur Lira, na posse do Rodrigo Pacheco e também na retomada dos trabalhos lá no STF, houve uma série de discursos e compromissos, pautas institucionais relacionadas à democracia. Como é que o senhor avalia, no contexto da Câmara, que é onde o senhor vai atuar nos próximos quatro anos, este compromisso com a democracia e qual é o papel individual de cada parlamentar neste contexto que o país vive? Todas as conversas aqui, né, Rosine, fala-se muito do que ainda do Fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro. Isso foi muito marcante para o país e principalmente aqui em Brasília, no STF, na sede do Executivo no Planalto e também, principalmente na Câmara. Então, isso é algo que foi muito falado aqui ainda, nesses dias de posse, todos os, você viu o discurso do presidente Lula lá no STF, o próprio discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, falando muito dessa questão de defender a democracia. E, na nossa parte, como parlamentar, como deputado federal, é muito importante que a gente possa sempre repudiar qualquer ataque à democracia, é a democracia que faz com que o Brasil seja um país livre e também um país próspero. Então, da minha parte, sempre irei repudiar todo tipo de ataque à democracia que a gente não pode jamais aceitar qualquer coisa que vá afrontar a nossa democracia e a liberdade do povo brasileiro. Olha, muito desses ataques antidemocráticos, muito ainda dessas narrativas de pequenios, reações em relação à atuação firme do STF, de outras instituições contra estes atos de 8 de janeiro, por exemplo, entre outras coisas, muitos deles estão associados a eleitores do presidente Bolsonaro até este momento. E nós estamos, por exemplo, numa cidade, Manaus, a capital do Amazonas, em que houve uma expressiva votação e há também, muito claramente, de público, posicionamentos de defesa do presidente Bolsonaro. Como ser um parlamentar a favor de todos esses posicionamentos rigorosos em relação a quem ataca a democracia? E como falar com esse eleitorado, que tem um posicionamento contrário? Sim, Rosane, é importante a gente saber dividir as coisas e se colocar nas diversas situações. Eu tenho certeza absoluta, falando dos eleitores, principalmente na situação que nós estamos falando de Manaus, que são pessoas que votaram no ex-presidente Bolsonaro, mas que repudiaram também, que são contra esse tipo de ataque que aconteceu, por exemplo, no dia 8 de janeiro. Tem pessoas que têm ali a sua preferência do estilo e também das pautas que eram definidas pelo governo Bolsonaro, mas que são contra esse tipo de atentado, que eu acredito que seja a grande maioria de pessoas realmente que não concordam com esse tipo dessas pessoas mais extremistas, dessa extrema direita que nós temos hoje no Brasil, que realmente são pessoas que passaram de todos os limites que levaram a acontecer com os fatos, como foi no dia 8 de janeiro, mas eu tenho certeza que isso é uma minoria e a grande maioria das pessoas são contra, principalmente as pessoas de Manaus, os eleitores de Manaus que votaram no Bolsonaro, mas que eu tenho certeza que a grande maioria são pessoas que são terminantemente contra esse tipo de ataque à democracia e essa extrema que faz muito mal para o Brasil e acaba que isso joga para debaixo do tapete muitos dos problemas que são os problemas verdadeiros que nós temos que enfrentar por conta da situação que o país ainda vive pós-pandemia. Agora, em relação ao seu partido, o Partido União Brasil é um partido dos mais robustos de representação na Câmara dos Deputados, como é que o senhor vê essa participação que possa garantir ao senhor, como membro, como deputado da União Brasil, um espaço estratégico em relação ao que interessa para o Estado do Amazonas dentro desse contexto de diferenças regionais, da importância da indústria para o Estado do Amazonas? É, Rosinha, aqui na Câmara Federal, a questão da proporcionalidade dos partidos é que faz essa divisão das participações dos parlamentares nas comissões, em frente parlamentar, na questão da liderança e vice-liderança dos partidos. Então, esse posicionamento partidário conta muito aqui na Câmara Federal. O meu partido União Brasil é a terceira maior bancada do Congresso. Nós elegemos na eleição de 2022 59 parlamentares e, com toda certeza, a União Brasil fará parte de várias comissões temáticas dentro da Câmara. Dentre elas, são as comissões que têm uma importância grande para o Estado do Amazonas, muito por conta da questão da Zona Franca de Manaus. Eu posso citar aqui a própria CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara. Também nós temos a CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação, que é outra comissão também que trata muito das pautas referentes, principalmente à questão dos tributos, que é o que faz com que a Zona Franca seja atrativa para a indústria. E também, claro, a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, que também muitas das questões voltadas ao que tange ao termo Zona Franca passa por essas comissões. Então, com toda certeza, o Partido da União Brasil fará parte, terá membros nessas comissões e a gente tem trabalhado muito com a questão da liderança do partido, da presidência do partido, colocando essa importância que tem para o nosso Estado a Zona Franca para que a gente possa participar dessas comissões. Dentro das comissões, é onde, Rosiane, acontecem as discussões mais finas referentes aos projetos de leis que têm essa relação que pode ou não prejudicar a Zona Franca. No plenário, você vai para uma discussão geral, realmente, de votação. Mas as discussões do que você pode incluir nos projetos de lei ou até mesmo tirar, elas acontecem na comissão, nas comissões. Então, é por isso que é importante que a gente possa participar. O senhor já tem em vista, no seu radar, que comissão poderá ocupar como membro dentro dessas composições pelo partido? A gente tem, como eu te disse, essas três comissões, elas são importantes referentes às questões da Zona Franca. É a CCJ, porque todos os projetos que chegam até a Câmara, tanto os projetos de lei dos deputados ou as mensagens que são enviadas pelo Executivo, elas passam pela CCJ. A comissão, a CFT, que é essa comissão de finanças e tributação, que é uma outra comissão muito importante dentro da Câmara, que também, muitas dessas pautas de Zona Franca passam pela CFT. a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, que, inclusive, nesse ano de 2022, ela foi presidida pelo outro colega deputado, que é o deputado Sidney Leite. O deputado Sidney Leite também, hoje ainda conversamos juntos aqui em Brasília, e ele me falava que ele está articulando dentro do partido dele para que ele continue como presidente dessa comissão. Isso é muito importante para o Amazonas, que nós tenhamos lá um deputado do Amazonas presidir essa comissão, para poder ou barrar ou até mesmo encaminhar projetos que são importantes referentes à nossa Zona Franca, e também tem a Comissão de Integração Nacional e Amazônia, que também trata, dentre outras questões, principalmente de pautas que são importantes para o nosso Amazonas. Então, são essas comissões que a gente tem constantemente conversado com a liderança do partido, com a presidência do partido, para que a gente possa concorrer. E no União Brasil, tem, além de eu, tem também o deputado Fausto, que também é um colega parlamentar do Amazonas, que com toda certeza também a gente já, inclusive, já se afinou para que a gente possa dividir as funções dentro dessas comissões importantes para defender o nosso Amazonas. Em relação à reforma tributária, o que é possível falar nesse momento? Algumas coisas já ficaram bem claras para a gente. O Arthur Lira disse que vê aí uma perspectiva de que ela tramite pelo menos por dois meses e meio até para respeitar os parlamentares que assumiram agora, para que eles possam se inteirar minimamente desse assunto. Só que a gente sabe que para a Zona Franca e para todos os detalhes de envolver a Zona Franca esse é um prazo muito rápido. Inclusive, eu não entendi se esses dois meses e meio é só para a Câmara ou se envolve Câmara e Senado nessa tramitação. Rosênia, o que eu posso te adiantar referente à questão da reforma tributária, primeiro, dentro do Parlamento hoje a reforma tributária é consenso. Todos os parlamentares entendem a necessidade que a gente tem de aprovar uma reforma tributária, isso tanto na Câmara como no Senado. Segundo, o governo federal, o governo do presidente Lula também já coloca a reforma tributária como prioridade nesse início de mandato. Inclusive, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que a reforma tributária é a reforma das reformas, ou seja, ela tem uma importância muito grande para o nosso país, o Brasil, e hoje existe dentro da Câmara, isso já foi falado várias vezes, mas é importante para a gente que possa contextualizar essa questão da reforma tributária. Hoje, no Congresso, existem duas PECs que tratam do mesmo tema. Uma PEC é a PEC 45, que é uma PEC que nasceu na Câmara, e a PEC 110, que é uma PEC que nasceu no Senado. O que já foi colocado, já inclusive pelo presidente Artulira, é que o governo já procurou, antes, inclusive, ainda em dezembro, o presidente Artulira para que pudesse, tanto o ministro Fernando Haddad como os técnicos do Ministério da Fazenda, para poder discutir essa questão da tramitação, do que vai ser decidido referente à reforma tributária. Então, assim, o governo tem muito interesse de aprovar essa reforma o quanto antes, e ela foi dividida. No primeiro semestre, vai se tratar da questão dos tributos, e no segundo semestre, principalmente referente à questão de tributos de consumo, e no segundo semestre, vai ser tratado dessa questão dos impostos que o cidadão em si, como, por exemplo, o imposto de renda, como vai ser tratado, como vai ser tributado o imposto de renda, as faixas que vão ser cobradas do imposto de renda, inclusive, isso é uma promessa de campanha do presidente Lula para poder isso ser definido. E, inclusive, eu tive uma conversa no dia primeiro, na posse, com o deputado Agnaldo, que é um deputado de São Paulo, do PP, que ele é o relator da PEC 45 na Câmara, e ele falava que já tinha já tinha tido conversas, e isso, claro, passa pelos líderes dos partidos do entendimento, para que não tivesse, não fosse, não seja criada uma comissão da reforma tributária, seja feito, sim, um grupo de trabalho para poder discutir a reforma tributária, e isso vai dar uma agilidade dessa, do, dessa, tanto da, tanto da, da PEC que existe hoje na Câmara como no Senado, para que elas possam se juntar e elas, possa tirar o que é melhor de uma e de outra, para que ela possa caminhar muito mais rápido, aproveitar onde ela já passou, tanto na Câmara como no Senado, para que junte-se apenas em uma e aí possa avançar nessa pauta. Eu te confesso que eu não, eu não acho hoje essa a melhor saída, porque apenas na PEC 110 é que está falando sobre a Zona Franca de Manaus, mas não tem nenhum tipo ainda, ela só cita a Zona Franca, ela não tem ainda nenhum tipo de regulamentação de como vai ser essa excepcionalidade, como vai ser tratada essa questão da excepcionalidade da Zona Franca. Mas eu confio principalmente no compromisso que o Arthur Lira fez com a bancada do Amazonas e também eu confio muito, Rosênia, sinceramente, que o governo federal, o presidente Lula, conhece muito do Amazonas, sabe da importância que tem a Zona Franca de Manaus para o contexto do Amazonas e sabe também que a Zona Franca é também importante para o país. Então, sim, eu confio, claro, que a gente precisa ficar vigilante e dirigente para que a nossa Zona Franca seja preservada e que a gente possa encontrar aí, é um meio termo, para que essa excepcionalidade da Zona Franca seja mantida, a gente possa manter tanto as indústrias como os empregos dos amazonenses, principalmente dos banauaras. Uma última pergunta para o senhor é sobre a bancada, a coordenação da bancada, o que está sendo conversado entre vocês para essa função que é importante, ou vocês vão deixar passar e ficar sem coordenador num momento tão especial, digamos assim, para o Estado do Amazonas que vai ser essa tramitação no primeiro semestre ainda da reforma tributária. Importante essa sua pergunta, Rosiane, o que acontece naturalmente? O coordenador da bancada é o senador Omar e ele foi escolhido para ser o coordenador da bancada ainda na legislatura passada. Naturalmente, o senador Omar vai convidar os deputados da atual legislatura para poder fazer uma reunião da bancada e aí onde vai ser tratado dessa questão naturalmente da coordenação da bancada. Eu, deputado Saulo, defendo que o senador Omar possa ser reconduzido como coordenador da bancada. Primeiro, pela experiência que o Omar tem, como já passou aqui oito anos como um senador, é alguém muito respeitado em Brasília, muito conhecido em Brasília, que tem trânsito com todos em Brasília, tanto com a direita, como com a esquerda, como com o centro. Ele é realmente um senador de fácil trato, alguém muito acessível. E, por conta, principalmente, da questão da reforma tributária, que é a pauta principal que a gente vai trabalhar nesse ano de 2023, é muito importante que a gente tenha alguém como coordenador da bancada que tenha trânsito, claro, dentro dos partidos, tanto na Câmara como no Senado, mas, principalmente, alguém que tenha trânsito livre no governo federal, para que possa sempre levar as pautas que são importantes para o Estado do Amazonas, que alguém que tenha, que seja ouvido e que tenha acesso. Então, eu, particularmente, defendo, é claro que isso vai ser discutido, muito em breve nós teremos essa reunião da bancada, mas, desde já, eu defendo que o Omar, o senador Omar, seja reconduzido como coordenador da bancada, isso vai facilitar muito o trabalho da bancada aqui em Brasília e, com toda certeza, até por ser um homem muito experiente, que tem um grande conhecimento de Amazonas e já do Brasil, vai nos ajudar muito nessa condução para que a gente possa manter os interesses da Amazonas, que o principal hoje é, realmente, a manutenção da Zona Franca e outras pautas que são importantes para o Estado, como, por exemplo, a BR-319, inclusive, que foi incluído no projeto de 100 dias do governo federal como uma das prioridades do governo para que a gente possa avançar e definitivamente resolver essa questão da BR-319 que vai integrar o Brasil e o resto do país. Que tem seus conflitos com a prioridade do governo Lula, que é o respeito e o não aumento do desmatamento na Amazônia, tem esse problema em torno da BR-319. Agora, existe um plano B porque o próprio senador Omar me disse, a gente já usou essa informação na coluna que ele não tem interesse em voltar à coordenação da bancada, que defendia um rodízio. O senador tem essa posição, mas isso é construído entre os parlamentares, essa construção da indicação do nome da coordenação da bancada, com toda certeza ela vai ser construída entre os parlamentares e a maioria, a maioria que vai realmente decidir, escolher, o senador Omar tem bom relacionamento com a maioria dos senadores, com os senadores e com a maioria da bancada, isso vai ser um diálogo, isso vai ser uma pauta com toda certeza de um dia todo, de uma manhã, de uma tarde de conversa para que a gente possa chegar ao consenso do melhor nome que vai coordenar a nossa bancada. Mas aí, Euseni, eu prezo muito por isso, é o momento. O momento que a gente passa vai ser um momento difícil para o Amazonas por conta dessa questão da reforma tributária, porque da forma como ela está colocada, principalmente na Câmara, ela fere de morte a Zona Franca de Manaus. Então, a gente precisa ter alguém que seja articulado, que conheça os líderes partidários para que possa chegar, conversar e que a gente possa fazer essa construção. Essa questão aqui em Brasília é muito de relacionamento, ela é muito de construção, de diálogo, de você buscar todo parlamentar do seu estado, ele vai puxar a brasa para a sua sardinha naturalmente. E a gente precisa encontrar ali o meio termo que vai ajudar a beneficiar os outros estados, claro que a gente está falando de uma discussão de Brasil, mas que a gente possa manter o nosso quinhão ali, que é a nossa Zona Franca. Isso é muito importante que a gente tenha alguém que tenha esse trânsito dentro dos outros partidos, conheça os deputados de outros estados, os senadores de outros estados, porque a questão da reforma tributária vai ser naturalmente discutida, votada e aprovada nas duas casas. Então, alguém que tenha esse trânsito tanto na Câmara como no Senado vai ser fundamental para que a gente possa construir o melhor para o Amazonas. Já tem alguma previsão de data de reunião, a primeira reunião da bancada? Não, mas essa semana foi uma semana apesar de ter sido apenas dois dias, mas ela foi uma semana muito intensa por conta da posse, naturalmente, da eleição, tanto na Câmara como no Senado e no segundo dia a gente já teve a eleição do ministro do TCU na Câmara e nós tivemos a primeira sessão do Congresso, que é onde junta Câmara e Senado, onde teve a leitura da mensagem do Executivo. Portanto, essa questão, tanto questão de discussão de comissões, liderança, vice-liderança, isso só vai acontecer naturalmente na próxima semana, que é quando a gente vai ter oportunidade com toda certeza de reunir a bancada do Amazonas. O senador Omar já disse que vai fazer a primeira reunião com a nova bancada na próxima semana e naturalmente eu acredito que a gente já possa sair dessa reunião já decidido quem vai ser o coordenador da bancada. As reuniões em Brasília acontecem na segunda, prioridade, na terça, mas a maioria das reuniões acontecem na quarta-feira, que é o dia de votação, que são dias onde todos os parlamentares estão em Brasília para poder definir esses temas que são importantes dessas colocações de comissões e naturalmente também da coordenação da bancada. Muito bem, olha, deputado, muito obrigada pelo tempo, pela entrevista, sua primeira entrevista depois que assumiu como deputado federal e que só tenha êxito no seu mandato porque, afinal de contas, é dele e depende também de todos esses interesses e o que precisa o Estado do Amazonas e sua população. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Rosiane, estamos sempre aqui à disposição para poder tratar das pautas que são importantes para o Estado do Amazonas e também, claro, colocar para os ouvintes da Band News as nossas opiniões e o que a gente tem feito, o que a gente vai fazer, o que a gente tem feito aqui em Brasília em prol do povo da Amazônia. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Obrigada também.